Atenção! Baco do Jaguarete em segundo, Vericul vai brigando pelo terceiro lugar, Gran Martini carrega lá pelo lado de fora e vem buscar também, juntamente com o Emperor Felipe, a terceira colocação, depois aparece Kipte Simple e Feminami, a bordo na cabeceira da recheada e lá por fora, Baco do Jaguarete vai carregando, compor na última curva e andamos pela final, Baco do Jaguarete carregando a mais suave, Kik manda no páreo, tem meio corpo, corpo inteiro, enquanto Vericul tenta vir lá por dentro e Gran Martini vem pelo lado de fora, cruzar os quadros, 200 metros, Gran Martini, o Jaguarete passou o chicote para a canhola porque ele se jogou para dentro e carrega pelo lado de fora, Gran Martini avança e também avança agora Kipte Simple, Kipte Simple vai buscar no segundo lugar, Gran Martini vai embora, Kipte Simple avança para fora, briga pela dupla, vão para o painel, Gran Martini na ponta, briga pela dupla, Kipte Simple emparelha, vai buscar, toma a dupla, cruza a faixa final, foi isso.